Você está procurando uma nova alternativa de editor de texto? Você deve experimentar o Lite XL, um editor leve, simples, rápido, cheio de recursos e extremamente extensível. O Lite XL consegue surpreender com seu design minimalista, e quão rápido ele responde na hora de programar. Está disponível para Windows, Linux e macOS. Se o uso de recursos de um editor de textos importa para você, veja isso. O Lite XL só usa 3 MB em seu disco e consome cerca de 20 MB de memória física, em comparação com os quase 550 MB que o Visual Studio Code usa, por exemplo. Ele também é altamente personalizável. Existem várias opções que você pode explorar. Veja mais detalhes no artigo do Livre Aberto. Legenda Adriana Zanotto